Música Durante sessão extraordinária nesta quinta-feira dia 16 de maio a vereadora Estela durante o uso da palavra criticou os trabalhos da mesa diretora da câmara na última sessão que aprovou o projeto de concessão de esgoto aqui no município de Bauru. Vereadora Estela o que desagradou a senhora nessa última sessão? A sessão, não é? A sessão na verdade porque ela se constituiu de ilegalidades, de arbitrariedades e de inconstitucionalidades que vai fazer com que Bauru passe agora por um período muito duro de instabilidade ainda maior do que a que já se encontrava Por quê? Porque na medida em que nós estamos questionando judicialmente a validade daquela sessão e tudo que dela decorreu isso significa que ao ser considerado apta a esta ação ali nos próximos dias esta sessão do último dia 13 será tornada nula e em sendo a pauta do ponto de vista prático e regimental continuaria travada ou seja, essa sessão não poderia estar acontecendo e a da próxima segunda-feira também não quer dizer, acontecendo com pauta, com pautas do executivo essa extraordinária de hoje, por exemplo, para destravar vetos Ora, isso não poderia estar acontecendo no nosso entendimento tendo em vista que a sessão da segunda-feira dia 13 foi nula de pleno direito na nossa avaliação porque houve atos difíceis de serem esquecidos como destituição arbitrária de relatores imposição de nomes biônicos para relatorias relatorias que não foram submetidas a apreciação do presidente não foram indicações dos presidentes das comissões permanentes pareceres desses relatores biônicos que lembra aí a ditadura militar sendo submetidos ao plenário, portanto, quase uma destituição momentânea de comissões permanentes então foi um show de horrores então isso me leva a um grau de conforto grande de que esta sessão seja tornada nula pelo tribunal e ao selo vai trazer outros constrangimentos graves exemplo após a extraordinária de hoje que eu repito, considero que não poderia estar acontecendo e a ordinária da segunda que pode aprovar reajuste de servidor estabelecimento de piso esses valores podem ser publicados imediatamente e começarem a ser pagos com a consideração da ilegalidade do dia 13 tudo isso pode cair por terra ou seja, a dificuldade política que a prefeita irá impor para a cidade será um constrangimento jurídico ainda maior por quê? porque você pode receber o valor e ter que devolver já que vai estar pautado em cima de uma ilegalidade esta confusão jurídica é fruto desta arbitrariedade desta despolitização da prefeita Suelen Rosin desse desrespeito pelo legislativo e desta submissão da mesa, da casa aos caprichos dessa menina que não estava, não está preparada para ser prefeita da cidade tá certo vereador, obrigado pelas informações André Godinho para a TV Câmara, Bauru